Música Atenção devotos da Igreja Católica, começou no dia 1º e vai até o dia 13 deste mês, o festejo de Santo Antônio da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. O festejo está sendo realizado na Igreja de Santo Antônio no bairro Ponte. Além de muita fé, tem várias comidas típicas à disposição nas barraquinhas de vendas. Para colocar a fé em dia, essa é uma boa oportunidade. E hoje, sexta-feira, tem muito forró com o Esquema 10, na Estação da Cerveja no bairro Volta Redonda. Para completar o agito, tem Carlito Chocolate e Ivan Mariano. Você não pode perder. Começa às 18 horas. A Estação da Cerveja fica na Volta Redonda, próximo ao comercial Costa ou Piroca. Para você que gosta de um forrozinho bom, comidas típicas, gente bonita e muita cerveja gelada, garanta já seu Vale Night para o Arraial Universitário. É amanhã sábado, no Marilho Eventos, a partir das 8 da noite. E tudo será animado pela banda Rosa Xote e banda Azogo. Tem também o Paredão do Galinha. Está imperdível. E para você que também adora uma boa feijoada, olha só essa super dica. No domingo, dia 5, tem a Feijomédia, ao som de muito pagode de samba moleque e banda RA. A Feijomédia vai acontecer no Espaço Temperos, na Nova Caxias, a partir do meio-dia. Não esquece, viu? É nesse domingo, dia 5. Vem aí mais um Grande 31. É neste domingo, a partir das 9 da manhã, no Sítio e Bar Por do Sol. A animação fica por conta do Paredão Alanzin, que a partir das 16 horas, tem um bingo de um bode e um frango assado. E ainda no Domingão, tem esquema 4 no Bar do Gustavo. Não perca, viu? Vai ter muita cerveja gelada. A festa começa às 21 horas. E você já sabe o que fazer para ter o seu evento divulgado aqui no Agenda Cultural. Mande até quarta-feira a arte e as informações da sua atração para o nosso e-mail. AgendaCultural.com Valeu, até a próxima!